RFM. Café da Manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã. Semana temática inteiramente dedicada ao Natal e hoje, caro ouvinte, hoje recebemos, talvez, o mais especial de todos os convidados que poderíamos receber nesta quadra. Connosco em estúdio, para mais um tremendo exclusivo RFM, temos nem mais nem menos que o Pai Natal. Bom dia, Pai Natal. Oh, 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 Catano, mas é, pá. Oh, oh, Catano, que isto... Mais uma vez vai ser uma palhaçada chita, porque o convido está guardado. Rasparta-o, Costa, pá, rasparta-o. Uns dias é assim, uns dias é só de eu. E eu? Só quer trabalhar, pá. Eu sou que é malta, quero trabalhar, pá. Acalme, Pai Natal, acalme. Sim, mas Costa refere-se ao Primeiro-Ministro? Quer dizer que o Pai Natal não está contente com as novas medidas anunciadas ontem? Oh, 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 isclaro. Que chatice, pá. Na cima eu tenho uma atividade altamente sazonal, pá. Trabalho do Pai Natal é altamente sazonal. Quer dizer, eu geralmente tenho, portanto, um dia por ano para trabalhar. Mais uma vez é no meu período de faturação. Corrado, Costa me decide pôr as restrições todas. Isto não há direito. As outras empresas recuperam em Fevereiro. E eu, chego a Fevereiro, se eu deixo a chaminé de alguém, chamo a GNR, depois está claro. Já não aconteceu isso? Então não, as pessoas são ingratas, sabe? Ai, Salvador, o público é estúpido, sabe? Tem esta visão, o público é estúpida. Visto-se muitos anos de exposição continuada. É muito difícil qualquer pessoa com mais de 50 anos de carreira sentir-se na pele. Como, aliás, a Mariana Alvim sabe muito bem. Se for dia 25, ai, que bom, que bom, que bom que veio o Pai Natal. Houve um ano. Deixei dois ou três presentes para dia 27 ou 28, que não encontrei a porra da morada também. Quem é que se lembra de viver em Bucelas ou Caráteres? Eu deixo a chaminé, ho, ho, ho. Ai, que horror, é um tarado. O que é isto, Carlos? Outra vez o teu tio Paulo, que escapou do asilo, ele bem disse para lhe aumentarem a dose. Ele vai com uma torradeira nos cornos, está a perceber? Por dois dias, veja a diferença no tratamento. Mas que situação, realmente, Pai Natal, você sofre, não é? Chantíssimo, mas já o ano passado foi a mesma história. Perdi rios de dinheiro em faturação para os meus concorrentes que vendem online a Amazon, a AliExpress e a empresa da esposa do Pedro Fernandes, a Yuki Nature, ou lá o que é, que sentou tudo a querer óleos essenciais. O ano passado eram óleos essenciais. Oh, isto agora é tudo óleos essenciais. E eu com comboios de madeira para oficina às pessoas, realmente. Ah, Pai Natal, Pai Natal é muito divertido. Mas por que melhor, Pai Natal? De que forma é que estas restrições antecipadas afetam efetivamente o seu trabalho, Pai Natal? Olha, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. O Costa ontem foi muito claro. Eu registrei as medidas todas. Certificado de vacinação, isto eu tenho, não é? Já vou na 23ª dose, que eu nasci em 1822, sou grupo de risco. E aqui é que o Costa me lixa. Teste negativo obrigatório para qualquer descida de chaminé. Ele acha que eu tenho vida para fazer um teste negativo a cada família que eu visito. É verdade. Ah, vou o quê? Ter que andar a procurar vagas nas farmácias, entre cada uma, esperar o resultado, descer o meu smartphone com um cabo até lá abaixo para as famílias validarem a apresentação do teste negativo. E só depois é que deixo. Não dá, não dá. Isto logisticamente é impraticável. Já é o que é visitar todas as famílias do mundo em 24 horas para entregar os presentes. É impossível. Quer dizer, se eu fosse ministro, tivesse um BMW como turista e um total desprezo pela vida humana, talvez conseguisse. Entregava os presentes no mundo inteiro em 12 minutos ao mesmo tempo que jogava GTA Humano e Cabelho. Agora, terminou. Esqueçam, pá. Esqueçam. Esqueçam lá isso. Então, e perante esta impossibilidade de trabalhar, não tem qualquer tipo de apoio do Estado neste período? Subsídios, é que não dá para me dar de comer, nem é meia rena. Estou a dizer. Arranjar umas híbridas cá agora, umas renas pelaguino. Quando estão com fome, ah, têm fome, suas desgraçadas. Enfim-lhes o cabo na boca, aquilo carrega. É só pesquisar os postos. Eu devia ir arranjar uma parceria que eu sou super ativo nas redes, sabe? Eu estou completamente a par de tudo. Eu já tenho para cima de 300 pessoas no meu MySpace. Espetacular. Nada mal, hã? Resumindo, o Pai Natal não está satisfeito de nada que não está com a costa? Nada. Aliás, estou tão insatisfeito que... Eu nunca pensei dizer isto, mas... Cá vai. Então, então. Eu até ando a pensar a votar CDS. É, pá. Pronto, já disse. Mas eu agora estou frágil. Quando cair em mim, princípio há de passar. Ah, pronto. Obrigado, Pai Natal. Obrigado. Ho, ho. Caraças, pá. É, pá. Vê lá. Informação. Privilegiada. No café da manhã. Olha, e Pai Natal, já agora? É digno. Eu e o Salvador e a Mariana vamos receber prendas este ano. Ah, pois é, Pai Natal. Mas eu tenho cara de empresa de telecomunicações ou quê? Para estar a dar mais dinheiro a estes madraços. É, pá. O Pai Natal era uma pessoa mais bem disposta. Ho, ho, ho. Caraças. É, R&M. Café da manhã. É, R&M. É, R&M. É, R&M. É, R&M. É, R&M. É, R&M. É, R&M.